Go! RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade. Esclarece aí, Romão! Ou quase todas, é quase todas, se tem duas bolinhas, se não é gata, não é gata não! Não é gata! Não é gata não! E então? Já posso falar? Hoje não temos bem o Nilton, temos um advogado em estúdio que vem apresentar queixa das lesmas e dos ursos. É isso? Bom dia, doutor! Quer dizer, bom dia só sou para si, não é? Eu, até o que acontece, eu movi uma ação civil contra desconhecidos em representação dos meus constituintes, lesmas e ursos que estão aqui unidos numa, pronto, lá está, numa ação porque estão fartos de ver os seus nomes com os porcados no trânsito. Sempre que alguém não acelera uma lesma, sempre que alguém acelera demais é um urso. Entretanto, tentei também que o camelo entrasse nesta queixa, porque a pessoa que anda devagar no trânsito é uma lesma, acelera um urso e é que faz as neiras é um camelo. Mas os camelos vão entrar numa ação conjunta com as bestas. Com as bestas? Sim, porque no trânsito as pessoas juntam sempre, seu camelo és uma besta. Pois, as pessoas usam muito os animais para ofender, não é? Nem sempre. Por exemplo, aquele que corre, ui, é cá um leão, tem força, ui, é cá um touro. Então, portanto, não há nenhuma queixa de leões e touros? Mais ou menos. Porque as pessoas usam muito também seu corno e o touro não gosta. Está vendo? Portanto, vou entrar também com uma ação com touros e botes. Faz sentido. Há mais reclamações? Há das pulgas. As minhas constituintes pulgas declaram que não estão atrás da orelha de ninguém. Porque as pessoas ficam curiosas e dizem, ah, fica com uma pulga atrás da orelha. Mentira. A não ser que seja um cão. Fora isso, é pouco provável que a pessoa fique com uma pulga atrás da orelha só porque está curiosa. Está vendo? E as pulgas irritam-se com isso. É para esse visto também. E os ratos também. Porque há pessoas que têm uma fome e dizem, ah, tem um ratinho no estômago. Se tem um ratinho no estômago, porquê que ainda está com fome? Um ratinho no estômago dá para alimentar uma família de chineses para aí três meses. Em seguidas. Está vendo? Não é? É abusivo para o nome dos ratos. E os ratos vão se unir agora aos papagaios, galinhas, cobras, pintos e cavalos noutra ação também. Então, os ratos vão nisso aos papagaios, galinhas, cobras, pintos e cavalos noutra ação? Foi isso que eu sou o que eu disse. Enfim. Estava só ouvir mais que está a parecer estranho. Porque a pessoa que não está caladinha que nem um rato, a pessoa que não fala está caladinha que nem um rato, é isso, não é? Mas se fala demais, pode ser um papagaio. E se for falar demais com voz fina, já passa a ser uma galinha. Está a ver? E se fala mal de alguém, ui, a cavernosa é pior que uma cobra. Está a ver? Esta é só ofensa uma atrás das outras. Se estiver molhado, ui, fiquei molhado nem um pinto. Está bem? Está bem. Isto não para. E o cavalo, do que é que se queixa? O cavalo queixa-se que as mulheres, cada vez que acham outra mulher feia, dizem, ui, tem mesmo cara de cavalo. Ou menos usem as égoas. Está bem? O cavalo é isso que ele quer dizer. Está bem visto. Olha, então pedimos imensa desculpa pela nossa parte, não voltamos a usar essa terminologia. Agradecia. Está bom? Obrigado. Então adeus. Adeus, senhor advogado. Pronto. Bom dia. Sua besta. Coisa. Lá está. Já começou. Desculpa, desculpa, foi mais forte do que eu.